O Internacional divulgou nesta terça-feira os jogadores que farão parte do plantel em 2022. E ao meu ver, o Inter comete alguns graves erros neste início de temporada. Jogadores que, ao meu ver, não deveriam ficar tiveram seus vínculos renovados. Os medalhões e jogadores que, ao meu ver, mereciam mais oportunidades acabaram não ficando no Internacional. Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho. Todo vídeo e live nova que sair por aqui, tu será notificado no teu celular, na tua televisão, no teu computador. E não esquece de deixar o teu like nesse vídeo aqui, com um joinha, tu mostra pro algoritmo do YouTube que o vídeo é bom e ele recomenda o canal pra outros colorados. Bom, mas vamos começar então com as informações. Primeiramente, os jogadores do Internacional se reapresentaram na manhã desta terça-feira pra temporada 2022. Passaram por testes de Covid-19 e dos jogadores que se apresentaram hoje, nenhum teve teste positivo pra Covid-19. Algo que está sendo raro no futebol brasileiro. Nós vimos no Corinthians jogadores com Covid, no Palmeiras um surto e no Internacional, dois que se reapresentaram, nenhum com Covid-19. Temos, sim, jogador com Covid-19 no elenco, mas não se reapresentou hoje, que é o caso de Gabriel Mercado. Ele descobriu que estava com Covid-19 lá na Argentina e está em isolamento por lá. E Gabriel Bosquilha também tem sintomas gripais, mas não tem Covid confirmado. Mas vamos lá então às reapresentações, às saídas, às renovações e, ao meu ver, o Inter erra. Como nós já sabíamos, como nós já imaginávamos, o Inter anunciou oficialmente hoje as renovações de contratos de Moisés e de Lindoso. O clube não informou os tempos dessas renovações, tempos de contrato, mas confirmou que houve renovações. Também o Inter confirmou as renovações de Victor Cuesta, de Johnny e do goleiro Kehler, que estava na Chapecoense nesta última temporada. Portanto, nesta temporada, o Internacional terá quatro goleiros, digamos que jovens, à sua disposição. Anthony, Emerson Jr., Daniel e o Kehler. Mas onde é que está a burrada nisso tudo? A burrada nisso tudo, ao meu ver, está na renovação de Moisés. Repito, não há necessidade de o Internacional pagar para ter o Moisés, sendo que o Taúl Alara, apesar de ser jovem, tem um grande potencial e está subindo da base. E sim, tem o Paulo Vítor, que ao meu ver, com oportunidades, tende a mostrar muito mais do que o Moisés. Respeito quem gosta do Moisés, mas para mim é insuficiente no elenco do Internacional. Alguns dizem, não, mas o Moisés fica porque o Inter está perdoando dívidas do Bahia, por Danilo Fernandes e pelo Zeca. A partir do momento que tu está perdoando dívidas, ele não está vindo de graça. Tu está deixando de receber um dinheiro que tu tinha direito. Então, não gostei da renovação do Moisés. Lindoso para grupo até vai, para mim não é titular, mas para grupo me serve. Até porque Rodrigo Dourado tem sondagem do Galatasaray da Turquia. Sondagem, como eu já conversei aqui outras vezes com vocês, é diferente de proposta. Neste momento não há uma proposta oficial na mesa do Internacional para o Rodrigo Dourado, mas há a sondagem. E caso ele não fique, eu acho que o Lindoso pode ser uma boa peça para o grupo. Mas Moisés, ao meu ver, injustificável a renovação. Mas piora, eu já muito falei com vocês aqui sobre Rua Cuesta. Meio atacante, muito bem na base, jogando muita bola. Parecia um adulto jogando meio das crianças nas categorias de base, é pelo menos a impressão que eu tinha. Após não receber muitas chances no elenco principal, o Internacional resolveu não exercer o direito de compra de Rua Cuesta. Um dos jogadores da base que a torcida tinha mais expectativa, o Internacional anuncia hoje que não exerceu o direito de compra e ele volta para o Independiente. Então, ao meu ver, dois erros. Primeiro, erra em renovar com Moisés. Erra em não ter esta renovação no elenco. Renovando com Moisés, renovando com Cuesta. Não digo que Cuesta é um zagueiro ruim, mas está na hora do elenco oxigenar, pelo menos ao meu ver. E renovando com o Lindoso, que apesar de ser um bom jogador para o grupo, como eu disse agora, é um jogador que me serve para o elenco, mas talvez poderia fazer parte desta reformulação. E ao mesmo tempo perde Rua Cuesta, que aposto com vocês, não demorará seis, sete meses e estará em um outro grande clube recebendo oportunidades, jogando muita bola. Ao mesmo tempo que o Inter não quer pagar um milhão e meio para ter o passe de Rua Cuesta, que, repito, era um dos destaques da base do Internacional, o Inter está negociando para comprar David. David do Fortaleza. Ponta lá do Fortaleza. Segundo as informações que saíram nesta terça-feira, o Inter estaria disposto a pagar nove milhões de reais por 45% do jogador. Não é um jogador ruim, pelo contrário, é um bom jogador. Mas se é para pagar nove milhões por 45% do David, mantivesse Rua Cuesta, desse oportunidade para o Rua Cuesta, pelo menos esta é a minha opinião. E uma boa notícia para quem não gosta do Zé Gabriel, afinal tem muita gente que não gosta dele, o Zé Gabriel não se reapresentou com o restante do elenco, pois está negociando uma saída do Internacional. Portanto, Zé Gabriel não deve seguir no elenco colorado nesta temporada. E tem outros jovens também deixando o Inter, são os casos do goleiro Vitor Hugo, emprestado ao Figueirense, o zagueiro Pedro Henrique, emprestado ao La Serena do Chile, os meias Richard, ao CRB e Ramon, no Atlético Goianiense, e o atacante Guilherme Pato, que vai jogar no Azerbaijão. Estes rescindiram o contrato com o Internacional, os meias Richard, Ramon e o atacante Guilherme Pato, mas o Inter mantém uma porcentagem do vínculo em vendas futuras. No mais, são aquelas saídas e chegadas que vocês já sabem, Marcelo Lomba no Palmeiras, Patrick vendido para o São Paulo, também as chegadas de D'Alessandro, de Wesley Moraes e de Liziero. Basicamente é isso, e eu acho pouco, acho pouquíssimo se o Internacional pensa em fazer uma boa temporada, se o Internacional pensa em vencer a Copa Sul-Americana, que como já falei em outro vídeo por aqui, é o foco da diretoria colorada neste ano. Não é o Campeonato Brasileiro, é a Copa Sul-Americana. Mas, com as contratações que o Inter fez, as poucas contratações, Nós podemos dizer que, de contratação mesmo, o Inter tem o Liziero e o Wesley Moraes, pois o D'Alessandro só joga até o final do Campeonato Gaúcho. É pouco, gente. É pouco de um elenco que já foi insuficiente na última temporada e acabou num assustador 12º lugar do Campeonato Brasileiro. Levo muita fé, repito, em Alexander Medina, ao meu ver, um dos melhores treinadores do continente nestas duas últimas temporadas. Mas, não adianta ter o Medina por aqui e não dar peças para ele trabalhar. Será mais um treinador queimado, mais um treinador saindo em meio de temporada, se não houver contratações. Vamos aguardar. Lembrando que o gauchão começa agora, mas o Inter tem para contratar até o início da Copa Sul-Americana, um pouco antes. Então, tem tempo. Mas, no momento, me assusta. Pratica, acompanha o vídeo até aqui e me diz, tu acha que o Internacional deveria ter comprado Rua Cuesta? Exercido o direito de compra? Ou tu acha que o Inter fez certo em liberar e abrir mais uma vaga para estrangeiro? O que tu acha do elenco colorado para esta temporada? O que tu acha destas renovações que eu trouxe aqui para vocês? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, e que tenhamos um ano melhor do que foi 2021. Mas, repito, para isso, precisa mudar muita coisa. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!